E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que você acha mais fascinante em Marte? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque Marte, tudo em Marte é fascinante. Quem já viu Marte num bom telescópio, sabe como que Marte é um planeta muito mais legal. O que eu acho fascinante, eu particularmente, por conta da minha profissão, que é na universidade, a gente brinca o seguinte, que eu sou um geoqueque. Sabe o que é geoqueque? Geo qualquer coisa. Porque eu sou geólogo, geofísico e tal. Mas eu, pela minha formação, o que mais me fascina em Marte é a riqueza geológica do planeta. Então você ter vulcões, você ter cânions, você ter planícies, crateras. Isso aí, para quem é geólogo, cara, é um dos sonhos do geólogo é ir para Marte. Porque os outros planetas... Mercúrio, tudo bem, tem alguma coisa ali parecida com a Lua, só que Mercúrio a gente sabe que a gente nunca vai. Vênus, parece que é interessante, mas Vênus não dá para descer lá. Então sobra Marte. Então o que me fascina é isso. E você? O que você acha mais fascinante, Nath? Eu também concordo. A geologia, toda essa parte, e principalmente com os rovers lá, que trazem mais informações, porque acreditava, tipo, Marte é um planeta morto. E a gente saber dos, entre aspas, Marte-motos é algo muito incrível. Isso aí. Legal demais. Quais as pesquisas relacionadas à Marte e como faço para colaborar? Muito bom, cara. Sim, tem várias maneiras. Quem esteve aqui e explicou um pouco para a gente sobre isso, depois você volta aí no Ciência Sem Fim, tem um episódio com o Nelson Falsarella, que é um astrônomo amador, astrônomo amador do Brasil. E um tipo de pesquisa que os amadores, vou falar que os amadores fazem, que, tipo, qualquer uma pessoa pode ajudar. É o seguinte, você começa a observar o planeta Marte, e em Marte você vê umas características dele. A gente chama isso na astronomia de albedo, características de albedo. O que quer dizer albedo? Albedo quer dizer que tem regiões mais brilhantes, tem regiões mais escuras. E isso, você vai, você pode desenhar, hoje você fotografa com uma camerazinha de, sei lá, 300 reais que você põe no telescópio, você faz uma imagem muito boa de Marte. E essas imagens, você pode mandá-las para a NASA. Sabia disso? Por quê? Porque quando a NASA vai pousar alguma coisa em Marte, ela pega, o que é melhor para ela? Ela ter um telescópio lá, gastando uma grana, olhando para Marte, ou ter milhões de pessoas no mundo que olham para Marte e podem contribuir. Então, a NASA usa essas imagens. E com essas imagens, ela vê como que está o clima marciano para na hora de ter um pouso de uma nave, a nave pousar legal. O Falsarella, que teve aqui, ele contou isso para a gente, que a NASA já usou as imagens dele. Na verdade, quando pousou, acho que foi o Curioso que ele estava falando, a imagem que foi usada foi a dele, porque ele é que tinha a melhor situação para observar. Então, você pode fazer isso, tem muita coisa para fazer. naquela plataforma que eu mostrei aquele dia, o Zoo Universe, você pode entrar lá, tem um negócio agora de nuvens marcianas, porque esses rovers, igual a Ned falou, eles têm umas câmeras muito boas, que começaram a fotografar nuvens. E a gente quer entender essas nuvens. Então, você pode entrar lá e brincar com esse negócio também. Tem banco de dados gigantescos de Marte. Então, tem uns caras que a gente segue no Twitter, que fazem um trabalho sensacional. Eles pegam uma imagem, uma imagem 2D, só que junto com as imagens, a gente tem um negócio que chama modelo digital de terreno, DTM. E com esse DTM, você joga num software específico, quando você junta as duas coisas, você cria um 3D. Então, tem gente que faz essas visualizações 3D, que são legais para caramba. Você tem muita coisa para fazer e tem muito dado de Marte que é aberto. Depois eu vou... Ah, lembrei disso aí, depois a gente coloca. Colocar um site aqui para vocês que é sensacional, com um monte de dado aberto de Marte. Pode fazer programinha. Você aí que quer entrar na área de programação, uma outra dica. Lembra que eu falei de exoplaneta já, de galáxia? Marte e Lua. Você pode fazer um código para contar cratera. É isso mesmo, contar cratera, que é um negócio muito legal. Aliás, tem dois alunos meus que fizeram um programinha de contagem de cratera sensacional. Tem muita coisa. Tu vai dar um site para o pessoal continuar perdendo a vida, né? Ah, esse perde mesmo. Esse perde, viu? Os outros não, né? Esse aí que você vai perder. Pá.